Boa noite, pessoal. Aqui que fala é o professor Jadson, da Universidade do Estado do Amapá, do Laboratório de Manejo Florestal. Então, vou aqui apresentar uma rápida projeção sobre os casos de colo na viagem no Estado do Amapá para os próximos dias. Então, vai ser uma apresentação rápida, porque ultimamente eu estava fazendo forma de relatório, de vídeo mais rápido, sem comentar nada. Muita gente não ficava a entender, ficava difícil de todos compreenderem. Então, eu não vou me estender muito, vou ser direto, só para clarear algumas coisas das projeções para os próximos dias. Então, gente, a gente testou os modelos exponenciais em Gompets para fazer o comparativo. Além do Gompets, a gente usou modelos também de Chapman Richard, de logístico e o Able. Em função das estatísticas de precisão usadas na estatística, coeficiente de determinação, erro padrão de estimativa, bias, distância média absoluta, distribuição do resíduo, foi o melhor modelo. Todos os parâmetros significativos, o exponencial, eu ajustei ele para fazer o comparativo com o início da pandemia, em que a gente ainda tinha um crescimento exponencial. E a gente vai ver daqui nos próximos slides que a gente já não tem esse comportamento. Aqui embaixo é a derivada do modelo de Gompets para ver a taxa de variação e ver o dia que teve a máxima taxa de notificações aqui no Estado. Ok? Então, vamos para os resultados. Então, aqui o nosso modelo, o resultado do modelo exponencial. Projetando para os próximos dias, aqui os dados observados. Como vocês podem ver aqui, as bolinhas azul, que são os infectados por dia, e aqui a projeção do modelo exponencial, mostrando sempre tendência ao crescimento. Ou seja, daqui a três dias, por ele, se projetaria aproximadamente 800 infectados. Pode ser que aconteça, a gente não sabe. A gente está trabalhando hoje com dados que temos até hoje. A gente sabe pelo boletim que saiu agora há pouco do governo do Estado, ainda tem mais de mil casos em análise laboratorial. Então, a gente não sabe que pode vir. Vamos trabalhar com o cenário de hoje, que tem de momento até hoje. Já quando eu comparo com o modelo de complex, já pegando aqui para o dia 25, não cortei daqui o gráfico dos dias iniciais, só agora aqui o que a gente tem de momento. Hoje, 20 aqui, isso aqui representa o dia 22 de abril, no caso hoje. E as projeções para amanhã. Por ele, no melhor, essas linhas aqui, pontilhada vermelha que não estiver entendendo, são chamadas de intervalo de confiança, que a gente usa na estatística, para ver a variação da estimativa de um modelo. Então, esses cenários aqui embaixo, a gente até descarta, já porque a gente sabe que a gente já passou disso aqui. Hoje, a gente tem 492 infectados. Amanhã, esse valor pode se manter, ou ir, num pior cenário, 532 infectados. Já no dia 24 de abril, pode se manter uma taxa razoável e ir a 501, ou, num pior cenário, 553. E, no dia 25, isso pode variar de 511, no melhor cenário, até 561 infectados em um pior cenário. Isso é a projeção para os próximos três dias. Então, e aqui, comparando as duas curvas, a gente verifica aqui. O modelo de Gompertz, a gente tem hoje 492 infectados, e amanhã ele estima manter, aqui no caso é 23, eu coloquei 22, só corrigindo aqui, a projeção para amanhã. Por um modelo exponencial que a gente viu lá no início, amanhã podia ter 638, mas vamos voltar para hoje. Hoje também temos 492 infectados, e amanhã esse valor pode se manter. Pelo modelo exponencial, a gente poderia ter 570 infectados. E essa diferença que a gente vê aqui, já é o indício de que as medidas adotadas pelo governo do estado e a prefeitura, do município, estão surtindo efeito. Por quê? A curva exponencial seria o comportamento se não tivesse adotado as medidas. Ou seja, quanto mais o tempo passa, o crescimento exponencial teria uma taxa de infecção muito maior. E com isso aqui a gente vê que a gente já não tem, as medidas estão fazendo efeito, porque a gente está conseguindo controlar a curva de crescimento e começando a atingir uma assíntota máxima. Que é essa assíntota máxima, o máximo crescimento que o organismo pode crescer no tempo. Ou seja, mostrando isso pelo nosso modelo de gompens. Ou seja, a tendência é que nos próximos dias a taxa de infecção vai diminuir e a quantidade de casos vai diminuir. Ou seja, mais vale ressaltar novamente, com o cenário, com os dados de hoje. Tudo isso pode mudar amanhã em função dos novos boletins do governo do estado. Aqui, uma projeção para o mês de maio. Hoje a gente está aqui em 22 de abril, então a gente está nesse ponto da curva, com 492 infectados. A tendência é que se manter essa taxa, no dia 8 de maio, a gente atinja um valor máximo de crescimento, exatamente 50 dias de infecção no estado do Amapá. E esse valor possa se manter constante até chegar a cair. Então, a gente pode inferir com os dados, com o cenário de hoje, que até 8 de maio, novos casos que surgirem sejam muito poucos. Então, a gente está tendendo para estabilizar a curva aqui no estado. E aqui, só a aplicação da derivada do modelo de crescimento para mostrar a taxa de variação, em que mostra o incremento de números de casos ao longo do tempo, à medida que a pandemia se iniciou aqui no estado. Ali no início, não tem incremento, foi zero, porque a gente ficou com o caso 1 até alguns dias, e esse valor foi aumentando. O maior pico foi quando foi aproximadamente no dia 14 de abril, onde teve um salto de casos de notificações que foram para mais de 60 casos nesse dia. E segundo a derivada do modelo, a derivada da estimativa do modelo, que vai traçar uma média por essas observações, esse foi o dia da maior taxa de infecção, ou quer dizer, taxa de infecção não, no dia que se teve o maior número de casos notificados. Então, esse provavelmente pode ter sido o dia onde essa taxa foi maior. E a gente pode ver que essa taxa, a partir disso, vem caindo. Então, nos últimos dias, as notificações foram diminuindo, e a tendência aqui, que para os próximos dias, essa tendência, esse crescimento, esse número de notificações, é diminuir cada vez mais, e corroborando com o gráfico anterior, no dia 50, vamos ter pouquíssimos, ou talvez, espero que mais nenhum caso, no nosso estado, que a gente acabe se livrando dessa doença por aqui. Tá ok? Então, gente, isso era um pouquinho do que eu tinha para apresentar, os cenários que nós temos para os próximos dias, baseado nos dados de momento, hoje, 22 de abril. Lembrando que isso pode mudar amanhã, dependendo das novas notificações de casos que podem surgir no boletim do governo do estado, lembrando que temos ainda mais de mil casos sobre análise laboratorial, então, isso pode mudar ainda nos próximos dias. Esse é o cenário de momento que nós temos hoje, para os próximos dias. Então, vamos seguir as recomendações do governo do estado e da prefeitura, e vamos ficar em casa e sair o mínimo possível. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido a apresentação, compartilhe com os seus amigos, com seus familiares, e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Ok? Então, até mais!